Se é de facção, se é de grupo? Não, isso eu não sei não, eu cheguei na cidade tem pouco tempo, eu não conheço muita gente não. Dá mais detalhes dos caras, porra. Como é que vai saber quem é o cara? Quem que é o cargo maior de vocês aí? Porque eu precisava falar uma parada rapidão. Mas isso é eu, mano. Por que você quer falar, mano? Aqui é um grupo, todo mundo se representa aqui, pode falar. Vocês não tem arma, não, mano. Não queria eu mesmo, mano. Eu mesmo, eu faço o carro. É um cara aqui, mano, eu não sei a roupa dele direito não, mano. Não, fala a roupa que eu busco e trago ele aqui pra você, pode falar. Eu vou lá atrás dele. Eu não sei a roupa dele direito, mano. Ele bateu, ele usou um casaco. Pô, mas aí você vai matar o cara que você nem sabe quem é, porra. Não, se eu vejo ele, eu sei quem é, porra. Então, você vai ali dentro do carro, você vai no carro ali, atrás e olha, ó, aquele cara ali. A gente vai lá e pega o cara. E aí? Não passar esse cara. Quanto faz isso aí? Não, não, faz aí, dependendo da conversa, ou às vezes você faz outro serviço aí. Bora, entra dentro do caminhonete aí. Demorou. Calmei, calmei, calmei. Calmei, mas eu não, 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 não. Covetão não, covetão não. Espera aí, espera aí, filho. Você acha que eu vou queimar meu covete assim? Calma aí. Tem uma dubstep aqui, ó, calma aí. Cadê o cara? O que, cara? O maluco que... Você tava ali? É? Sei lá, não, mano. É na moto lá, não é não? Não é na moto, não? Não é conversa aqui, não. O cara tá na moto. Cadê? Deixa o cara aqui dentro, pô. Bota o cara aqui. Quer deixar o cara aqui, não? Pô, pô, cheguei. Vai, vai atrás. Quer deixar ele aqui, não? Pode, vai na caminhonete aí. Sobe na caminhonete. Firmeza. Tem mais mobilidade, sozinho. Porra, pera aí, pera aí. Vai aqui dentro. Vai perto da concessionária. Mas não é lá, não, né? Não sei, ele fica... Ele geralmente fica lá, mano. Não sei se ele tá lá, não. Ah, tem carro aí. E esses caras aí? Ô, Tonhão, não consigo falar, Tonhão. Fala pra ele que tem que desmutar. É pra você desmutar ele lá, Bó. Você não consegue falar não com esse carinho do carro. Se for, vou ter que passar o lordeirinho. Vai, 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 vai. E o que que ele falou aí, Tonhão? Vê se é esse carro. Ô, mano, é esse cara aí não, né? Né? Mas esse é folgado também. Tá ligado. Os caras folgados assim, mais rápido. Oi? O cara que tá dentro do carro aqui, ele não tá... Falou que não consegue falar, sei lá. Você puxou ele? Tem ele, parceiro. Você não falou que era um cara só, agora é dois, porra. Não, anda ele e o outro. Mas eu acho que só tem espaço pra um, caralho. Ah. Aonde? Ele ali, na frente do Samu. Aí ele aí, parceiro. Não, 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 não. E esse cara atrás de nós aqui? Vai, vai, vai. Toca pra praça aí, pra algum lugar. Então, eu disse pra ele que eu tô sem permissão do carro. Vai, ó, Sérgio, eu acho que não tem como você deslutar aqui não, vai. É que os caras lá não falam. Aí, aí não dá pra saber não, cara, porque é só puxar, só tem como puxar, mano. Como é que é? É, pra cima não tem ninguém. E aí, sabe onde o cara fica? Carro, 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 que carro que ele usa, alguma coisa assim, fala alguma coisa. Passat branco. Passat branco. Passat branco. Demorou. Aí ficou um pouco mais fácil. A Porsche. Tenho certeza que ele não mudou de cor, não? Não, não, não. Vou lá na PCC, pode ser da... Ah, já até sei, ele é da DA, mano. Vamos lá na DA. Vamos lá na DA. Passat branco. Só pra lá. Vamos lá na DA, lá aí. Ó, mas tem um Passat amarelo ali, cara. Vai ter né, cara. Não tem aquele ali, né, não? É que tem um Passat amarelo ali, vai, você tem que identificar o cara. Não, não tem um Passat amarelo aí, eu conheço, é meu brother. Ah, tá. Passat amarelo, amigo dele, fala. Ah. Às vezes ele fica traficando também, mano, é a única coisa que ele faz. Diz o cara que às vezes ele fica traficando. Mano, esse pode estar andando de fiorino também, mano. Que uma vez eles vão pegar de fiorino. Vou dar uma olhada na que é a fiorino ali atrás, volta lá. Mas o... A fiorino ali... A terra tá limpa, tá? A vez de passar, a gente tá limpa. Pera aí, mano. Pera aí, mano. Esse não é não. Salve, irmão! Não é não, não é não. Ó, a DEA não precisa vir não, tá? A DEA não precisa vir lá não. Já foi checado já. Você sabe que tipo de droga ele faz? Sabe que tipo de droga o cara faz? Da última vez eu vi ele no processo de venda de maconha, mano. É, mas lá pode ser qualquer droga. Ele falou que a última vez que ele viu foi no processo de maconha, ó. Mas lá também pode ser qualquer outra. De processo não, de venda. Ah, venda de maconha? Porra, então é lá na nossa favela, caralho. Ele falou que o Sérgio tava no mundo. Será que ele não é do grupo 6? Eu não sei, mano. Não? Não sei. Não sei, mas tem que falar quem é o cara, porra. Eu não sei. Mano, é um carequinha. Ele anda com uma jaquetona, mano. Um sobretudo grandão, mano. Ele falou que é um carequinha e fica andando jaquetona. Um sobretudo. Só onda de passate branca. Só onda de passate branca. É, tem que colocar esse passate. Tem que colocar um carequinha que tava vendendo uma Z1000? Não sei, mano. Eu lembro de um cara que era assim que tava vendendo uma Z1000. Será que ele não foi embora dessa cidade, não? Foi não, foi não. Acabei de discutir com ele ali, mano. Na concessionária. Quando eu discuti com eles, eu vi... Que subiu o muro. Que descolava um do. Então a gente vai ter que ir lá onde processa pra ver se o cara tá lá. Meu parceiro tá indo, mano. Meu parceiro tá indo lá. Demorou. Se ele vier lá, avisa. Nem o nome do... Eu vou ficar na concessionária, mano. Sempre eu vejo ele lá, mano. Na concessionária. Mas nem o nome do cara, tô só... Não sei o nome dele, mano. Não sei o que eu falava o nome. Ele anda junto com o tal de Negão. Sabe quem é o Negão? Negão? Parece que é o Negão? É. Eu sei quem é o Negão. Ele anda junto com esse tal de Negão? Aqui na cidade. Ele anda junto com ele. Quem é esse Negão, mano? Sabe quem que é o Negão, mano? Eu acho que eu acredito que isso é aí, velho. Se a gente tá falando do mesmo cara... É, bota isso aí que é, é que... Ele tem... Ele tem uma BMW, não tem uma BMW, não tem uma BMW? Eu só olhamei, eu acredito que ele é esse? O que é isso? Isso aí, cara. É esse mesmo. Ele anda junto com ele, mano. Ele anda no Passat branco. Ele é um dos únicos da cidade aí que tem uma Passat branca. Ô, eu te pergunto se vocês conseguem passar esse cara e ele tiver armado. Vocês me vendem a pistola dele? Aí a gente tem que ver depois, velho. Mano, eu acho que ele tá lá na concessionária. Cara, meu amigo passou um carro branco voado lá por aí. É ele, ele tá na concessionária, concessionária. Concessionária, tá na concessionária, baixo. Vou na concessionária, calma. Tá? Tá lá na concessionária, eu quero falar. Eu sei. Ele tá lá, ele tá lá na concessionária. De boa. Meu parceiro avistou ele. Você sabe que pode ser treco também, né? Ele tá na passage... É, pode ser, mas eu creio que não seja não, porque... Eu fui com o amigo dele, tá lá olhando, tá falando que tá o carro. O carro branco lá. Mano, meu parceiro tá chamando ele pro racha perto da DP, só pra engambelar ele. Perto, tá lá perto da DP lá. Bora, basta, tá lá perto da DP. Não, não, fala pra ele dar um racha, mas tenta levar ele, trazer ele pra cá nessa rodovia aqui, tá ligado? É porque assim, mano, a Dub's a gente tem que correr lá, porque a Dub's não corre muito. Eu tô na DP. Eu tenho como pegar uma coisa mais rápida, se vocês quiserem usar quatro portas. Fala que o seu amigo aí, pelo radinho, que tem um cara de moto chegando lá. Demorou. Cadê? Manda aí pra DP lá, perto da DP. Ele falou que não tem ninguém lá, não. Ele falou que tá perto... Ele falou que vai ficar perto daí. Tô vendo, tô vendo, achei. Tá bom, achou, achou, achou. Aonde, parceiro? Achou, achou. Tá aqui na... Na... Porque eu quero tirar, acho. Demorou. Bora pra lá. Porra, cara, mas de larrasto na frente da DP é muito sadia, né? É, mas não vai tirar, não. Só faz só pra chamar mesmo. Aí, tá indo pra avenida. Aí, 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 aí. Tô vendo, tô vendo. Aí, 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 aí. Vai atrás, vai atrás. Tá ligado que o da CV tá vindo o barco, né? Ó, cuidado que tem um cara da CV ali, essa vela. Aham. Ó, vocês não querem pegar o meu Panamela? Eu tenho um Panamela 4 e porta. Da gente, o Panamela não é rápido. Ó, a gente alcança os caras. Não, não, não. Pode ir, pode ir. Vai seguindo, vai seguindo. Peguei ele aqui, ó. Peguei ele aqui, ó. Tá aqui, tá aqui, tá aqui, tá aqui. Aí, ali, ó. Aí, ali, ó. Certo. Para, para. Vai, cara doido. Para, para. Para. Sai do carro. E aí, comédia, gosta de ficar ameaçando os... Vai. Pau na beira. Gosta de ficar ameaçando os outros, né, comédia? E aí, agora? Por... Você vai entrar dentro daquela caminhonete lá, bora. Bora. Ó o vozão. O Chucky tá ali. Vai, entra. Vai. Guarda, guarda, guarda a favela. Os caras estão seguindo o meu parceiro aí. Os caras estão seguindo o meu parceiro aí, ó, mano. Do Passat amarelo. Passat amarelo. Passat vermelho. Vai, vai pra favela. Manda aí pra favela. Vai lá pra favela. Vira. Vira esse aí, boa. É, o cara do carro vermelho aí tá seguindo. Você entrou pro lado errado, tá ligado? Eu tô sem pistola, tá? Eu acho que eu sou bom, tio. Não, é que eu tô sem pistola. Mataram o meu parceiro, mano. Mataram o cara. Tô metendo barra lá, fi. É, mano. Fazer aqui, né, vai. Deixar com coisa errada é essa aí. Tô tranquilo. E esse carro aqui? Não tinha esse carro aqui na porta, não. É, é o Dom. É aquele cara. É aquele cara que você voa só aquela hora lá. Moradeu, moradeu. Caralho, que neg, mano. Meu Deus do céu. Tá lembro. Bora lá pra cima, rápido, rápido. Meu Deus, mano. Você tá batendo pra caralho, mano. O cara morreu. Não, ele já deu cinco, ele já deu cinco. Nossa, o cara ali caiu, porra. O cara caiu, pá, porra. Mas tem que chamar o Samu, cara. Ele vai te chamar, ele vai te chamar. Carreguei bala aquele carrinho branco. Cuidado aí, cuidado aí. Melhor descer, melhor descer, mano. Melhor descer, melhor descer. Vai embora, vai embora. Não, eu sei, eu sei. Vai embora. O trem que vai fazer até a casa. Aqui, ó, Samu. Desce aí, desce aí, desce aí. O cara, ao invés de descer, tá subindo. Vai bem burros. Por que, cidadão, aqui? Ele acabou pulando o carro sem querer. Abriu a porta ali, ele bateu a cabeça no chão. O cara caiu do outro lado pra mim. Vai desmaiar, Samu. Bom, rapaziada, todo mundo viu que o cara só caiu ali por causa do lag, né, mano. Vamos seguir com o nosso RP aqui. Eu vou por causa do lag, a gente vai se fuder. Vamos embora. Entra aí, entra aí no carro aí. Vai, vai, sobe. Devagar, devagar. Essa, tá batendo em tudo. Essa doidão. Sim que vou. É, de um valor aí, qualquer, galera. Vê aí, não sei nem se o cara tem dinheiro. Provavelmente não tem muito não. Qualquer coisa a gente faz, fica de boa, sabe? Não é fácil, isso aqui a gente achou o cara rapidão. Mas qualquer coisa que a gente precisar, alguma coisa, vai nele, tá ligado? Tem que se foda. Para, para, porra. Não tem tanto assim também não, porra. Ali mesmo. Vou levar ele lá. Não, não, é ali mesmo, porra. Favela, galera. Aham. Sai do carro aí, cidadão. Aqui tá algemado. Arrasta aí. Bárcio, Bárcio. Bárcio. Fala. Bárcio. Que eu preciso passar o radinho, mas eu não consigo. Tá. Eu tenho que falar com você. Bárcio, fala aí comigo, por favor. Pode. Pode. Pode ser o quê? Eu subindo, hein, galera. Tem como você me dar o privilégio de passar? Oi? Não, calma aí. Calma aí que a gente vai conversar aí. Ah, tá aqui no ERP com um cara sequestrado. Na favela. Na favela. Não, eu vou encostar isso. Deixa eu só terminar com ele aqui, que eu já encosto. Já. Qual que eu... Pera aí, acho que esse cara é ganhãozinho, ó. Rapidão. Se for, fodeu, velho. Qual que é a idade? Deixa eu ver aí com a identidade. Mano, deixa eu ver sua identidade. E aí, ó. Ó, de bermudinha roxa. O que aconteceu aí? Verme aí, ó. Passa um amigo meu ali. Fica toda hora tirando onda com a minha cara, moça. Aí ele fica batendo o carro dos outros e correndo pra concessionária. Não sei como é comédio. Não sei como é comédio, não sei como é comédio. Aí, ó. Esse velho. Verme aí. Chama ele para armar, mano. Ele peida. Aí ele vem com os amiguinhos dele de bonde e descarrega bala em mim nas costas, esse safado. Ah, é. Esse é safado, João. Esse é safado, João. É o seguinte. Eu andei. Eu tenho uns informantes aí na cidade. Eu tenho uns informantes na cidade aí. E eu fiquei sabendo pro senhor aqui, ó. De rodo. Você sai ali, cara. Compra arma, sai matando os outros, sai ponta... É isso daí, isso daí que é comédia, João. Isso daí que é comédia. Não, João. Mata geral comédia aí. Aqui é o seguinte, cara. Você tá conversando com milícia aqui. Você não tá conversando com vagabundo, não. A gente sabe investigar. A gente sabe olhar a situação. Esse cara aqui, em momentos de vez, fez... Tipo, da arte na hora de se render e tudo. Eu quero saber o seguinte. Você vem querendo comprar arma. Você tá querendo comprar arma pra continuar fazendo sua massa nessa cidade aqui ou não, meu irmão? Porque... Ah, o ato não. Eu quero cobrar os verme que vem querer passar os outros. Não, mas o... Ninguém... 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 Todo sem motivo. Tanto é que a gente tá querendo passar ele ali sem saber o que vai acontecer. Pois é, eu também queria saber o motivo por que que ele passou meu parceiro, mano. Parou meu parceiro sem falar nada. Quem que passou seu parceiro sem falar nada? Se foi os outros moleque, João. Seis seus grupinhos, João. Seis seus grupinhos. Eu chamei o Samu lá pro meu parceiro que não tinha executado ele ainda. E você chegou lá no Samu. Os meninos foram lá, executou seu parça. Daí você foi lá e chamou o Samu pro seu parça. Não, eu chamei antes de ter executado. Você é comédia, João. Você é comédia, João. Você é comédia. Ah, faz tudo. Ué. Não vou ser pra lá. Ninguém vai se quiser fazer com isso aí. Amanhã a gente tem executado, senhor. Irmão, porque vocês não resolvem essa porra aí. Porque vocês não resolvem essa porra aí que nem homem aí. Cai na porrada vocês dois aí agora. Mas solta ele aí, bora. Isso aqui vocês resolvem na porrada. É, o melhor jeito é na porrada, Felipe. O melhor jeito é na porrada. Solta ele que tá esperando. Calma aí. Só vai sair na porrada quando a gente falar, vó. Se alguém tirar avanço. Ó, celular tá na mão aqui, hein. Vai chamar a polícia e porra nenhuma não, hein. Já tô com seu celular aqui. Já chega aí. Calma aí. Calma aí o que, cidadão? Tá, tem comunicação nenhuma não. Vai, vai, vai. Peguei seu celular. Sem PM, hein. Demorou, demorou, demorou. Cada um numa ponta aí. Cada um numa ponta aí, ó. Vou ficar aqui. Vai, cada um numa ponta. Eu dei o bal... Quando eu... Sai do meio, sai do meio. Sai do meio. Sai do meio que você só tomou um puladão, cara. Sai do meio, vai lá pro canto. Solta o tiro de lá, ó. Nossa, tem que ver a primeira pessoa. Eu vou ter que correr. Demorou. Lá vai, hein. Eita porra. Demorou. Demorou, você tá apoiando. Já era, já era. Já era, meu caralho. Já era, meu caralho. Demorou, você tá apoiando, filha da puta. Demorou, você tá apoiando, filha da puta. Ô, louco, passa por cima ainda. Você não soube honrar essa palavra. Ih, rapaz. Passa lá, morre cedo na quebrada, já. Será que matou ou só... Não, só desmaiou, né, porra. Uma porrada? Como que vai matar o cara na porrada? Só se tiver ferro na cara, aí, na mão. Sei lá, meu irmão, barulho. Vamos falar pro cara aí. O cara tá inconsciente. Só tá inconsciente, ó. Tá nem conseguindo, só meti na cabeça. Vou chamar aqui. Vou chamar aqui. E o bagulho... E o bagulho agora, os caras se resolver aí, entre eles aí, ó. Tu já pode meter o pé aí, ó. Vou te deixar lá embaixo, lá, porque tu... Pode ir pra aqui, né? O Mike Tyson. O Mike Tyson, o cara é cópia. Chega aí, gente, chega aí. Chega aí. Não, pode deixar que eu deixei lá na garagem. Vou deixar ele lá. Chega aí, cara aí. Bora. Vai lá comigo lá que ele vai te deixar na garagem. Cadê minha moto? Esse aqui, quando ele ficar consciente de volta, eu mando ele dar um vazado também, porque... Falou, falou, e tomou uma porrada e caiu, mano. O homem já tá vindo. Nossa! Bateu não, não passa a boca. Que louco. Cuidado é que tem um cara aí. Fica esperto aí, fica esperto aí. Fica a posição aí. Tá ligado que os caras do nada aparecem e mete bala. Vocês executaram ele? Como foi? Não, não, não. Eles saíram na porrada ali e esse cara caiu. Aí a gente fez uns dois caírem na porrada que tavam discutindo. Ah, cê que foda aí. Vamos matar um ninguém. Vai se ser de pobre. Tava gravando, né? Tava. Ah, caralho. Cada uma, velho. O cara falou, falou pra caralho, tomou duas porradas. O Sérgio caiu ali, mano. Se tivesse morrido. O Samu tá preso ali ou não sobra? Olha o som dele, de bumbum pro alto aqui, ó. Rapaz. Cuidado que cê deu tiro pra cinco, por isso pode vir aqui, né, velho. Aham. É, foi muito engraçado. É só uma porrada aí, então, caralho. Ó, tá falando pra levar ele pro hospital, tão dizendo. Ué, a gente... Pra levar, pra levar. Ficou meio consciente aí pra levar esse caralho. É, tu é o Samu, né, mano. Se o senhor tá falando que tem que ir pro hospital, tem que ir, né? É. Eu só... Não vou levar ele porque eu tô só, velho. Se conhece mais alguém aí, a gente leva o Edson. Ele é perigoso pra você tá andando com ele, sabe? Nossa, é... Dá o pé aí, quiser pegar, dar uma carona aí pro cara, Samu. Levar ele pro hospital, pode levar. Minha moto tá aqui, minha moto tá aqui. Minha moto tá aqui. Vai lá, pega sua moto lá. Beleza, eu vou abrir o teu chamado aí. Eu vou abrir o teu chamado aí. Mas se tivesse o teu Samu ali, eu vou abrir. Essa moto aí, que é a sua. Já é, Samu. É. Essa moto que é a sua, não, parce? Essa moto aqui é a sua mesmo? É, é minha, porque... É, tranquilo. Tira essa mágica, tira essa mágica. Fala lá, apanhão. Tem como ser... Vai vazar, mano. Vai vazar, mano. Você vendeu o tempo pra mim, não, mano? Esse cara não sabe meu nome como, mano. Nem falei meu nome pra... Ah, acho que eu já falei, velho. Esse cara, acho que é o cara que tava dando de RP aí na cidade. Apanhão. Mano, vai, desce, velho. Vaza, 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 vaza. Você não pode vender pra mim, não, mano? Não tem, não. Não tem, não. Eu te falei que eu tô sem, mano. Falou, falou. Tomou duas porradas e caiu. Se fosse eu, eu tinha executado. Já é, na moral. Ai! O que é esse cara, mano? Tá porra. Aí, eu tiro o... Porra, que susto, caralho. Então é isso aí, rapaziada. O cara veio contratar nós. Aí, deu aquele monte de rolo. Aí, deixou os caras se resolver na porrada. E aí, o outro ganhou, né, mano? Deu dois porradões e o outro caiu. Então, espero que vocês tenham gostado do vídeo. Deixa o like, compartilha. Valeu, falou e fui, mano. Transcrição e Legendas por Quintena Coelho